Certo dia papai comprou um cavalo a um cigano e sem perceber passou por um terrível engano Foi no riacho do boi e eu vou contar como foi que o cigano velho veio E de modo bem sabido deixou papai mais perdido do que cego em tiroteio Papai estava na cozinha assando um peixe na brasa quando lá fora uma voz gritou a senhor de casa Papai ligeiro saiu e da porta logo viu um homem em pé no terreiro Que cheio de alegria disse pra papai bom dia ó meu nobre companheiro Papai respondeu bom dia para o senhor também Por favor quem é o senhor e de onde o senhor vem Um cigano muito esperto disse assim eu sou Roberto e moro daqui pertinho Tô vendendo esse cavalo se o senhor quiser comprá-lo eu vendo bem baratinho Esse meu cavalo não deixa a desejar em nada e já foi por mais de dez vezes campeão de vaquejada Ele é bom pra valer e eu só vou vender porque tô sendo obrigado Pois no final desse mês eu vou pela quinta vez ser meu amigo operado O cavalo era bonito, grande, gordo e poçante Papai disse realmente o cavalo é importante Mas não tem nenhum defeito O cigano satisfeito respondeu eu só lhe digo que olhe o cavalo bem O defeito que ele tem tá na vista meu amigo Papai disse é no cavalo não vejo defeito não Da cauda até a cabeça ele está em perfeição E cheio de cretinice o cigano ainda disse a papai Evangelista, olhe o cavalo direito Que ele tem um defeito e o defeito tá na vista Papai disse eu estou vendo o seu cavalo meu amigo Ele não possui defeito eu confio no que eu digo Quanto é o seu cavalo? Diga que eu quero comprá-lo Disse ele cinco mil réis Papai disse é bom o preço Essa raça eu conheço Um desses aqui é dez Papai puxou o dinheiro e pagou ali na hora O cigano agradeceu, deu no pé e foi embora E papai ficou dizendo Eu agora estou tendo o cavalo que eu mereço E que eu sempre desejei E ainda mais eu comprei pela metade do preço Papai montou no cavalo pra ir deixar no roçado Acochou nele a espora e o bicho ficou parado Quando do canto saia, cambaleando, batia no que tivesse na frente Não acertava o caminho E papai bem ligeirinho ficou logo descontente Aí desmontou do cavalo, lamentando insatisfeito Foi reparar no cavalo pra ver se via defeito E viu que o cavalo não tinha a sua visão Era dos dois olhos cegos E papai assim falou O cigano me enganou Eu fui um trouxa, não nego O cigano havia dito com o seu instinto mau Que o defeito tava na vista Mas na vista do animal E papai feito um beócio Fechou logo o negócio Açanhado igual um galo E inocente como um boi E nesse caso papai foi Mais cavalo que o cavalo Música